Música Sérgio Abib é presidente da JAC Motors e tem planos ousados para a marca chinesa aqui no Brasil. E eu vou perguntar para ele agora, Sérgio, o brasileiro está comprando muito carro chinês da JAC? O brasileiro está comprando muito carro da JAC, mas não muito carro chinês da JAC. Para o brasileiro que compra um carro, não interessa muito se o carro é chinês, coreano, americano ou mexicano. Tanto assim que nós temos no Brasil vários carros mexicanos, o puro consumidor nem sabe. E se você pega, por exemplo, o era presidente da Citroën, metade dos nossos consumidores não tem nenhuma ideia que o C3 é feito no Brasil. Ele não impede de vender o C3. Ou seja, o carro da JAC, a gente faz perguntas para os nossos clientes, 30% não fazem a menor ideia de onde o carro é produzido. 15% acham que o carro é australiano ou coreano. Ou seja, quase metade do público não tem a menor ideia de onde vem o carro. O que o cliente quer brasileiro, o que o consumidor quer, é um carro com uma boa relação custo-benefício. Você está focando muito na propaganda que você está fazendo, que você oferece um carro com uma série de equipamentos que são opcionais pelo mesmo preço de um outro carro. Equivalente com muito menos opcionais. É o famoso completão e o peladão. Exatamente. Como é que você consegue... O brasileiro quer isso mesmo? Ele quer um carro completamente com ar-condicionado, direção hidráulica? E está fazendo o diferencial que você está oferecendo? Está criando resultado? É, de fato. Sem sombra de dúvida, nós vamos vender mais ou menos 4 mil carros por mês. Eu estava imaginando vender entre 2,500 e 3 mil. E o fato de a gente dar ABS e airbag de série faz uma grande diferença. Agora, o custo. Na China, todos os carros têm ABS e airbag. Eles fabricam 18 milhões de carros. No Brasil, praticamente nenhum carro tem airbag. Talvez 10% da produção. Ou seja, nós fazemos no Brasil 300 mil airbags. Eles fazem 18 milhões. Ou seja, é óbvio que o custo do airbag lá é uma fração do custo aqui. Independente do custo do Brasil. Então, nós conseguimos oferecer para o consumidor brasileiro um carro com ABS e airbag, roda de liga leve, um som com MP3, por um preço competitivo. E o Brasil está cansado de comprar um carro peladão. Você já está vendendo há cerca de um mês. Está dentro do planejado, os objetivos que você traçou? Nós estamos vendendo mais do que eu tinha planejado. A gente tem planejado entre 2.500 e 3 mil carros por mês. Nós estamos vendendo entre 4 e 5 mil. Mas o chinês é rápido para aumentar a produção. Nós já estamos, no mês de maio, com 5 mil carros em produção. O chinês é muito rápido para aumentar a produção. Por que ele é tão rápido? Porque nós estamos em um mercado de 18 milhões de carros. Então, para um sistemista aumentar em 2 mil carros a produção dele, em 2 mil painéis, é muito fácil, porque é um mercado de 18 milhões. Sr. Jabebe, muito obrigado por sua entrevista para Automotive Business TV. Obrigado.